O que é a minha vida? Ela não pode falar? Basta! Basta! É... Ela não deixou a dor e ela deixou a dor ou ganha a terra de dor Eu não tenho muito o que falar não porque isso foi muito extenso Nesta Mas, primeira vez que agradecer a todos vocês Muito obrigada por estarem aqui A agradecer a todos os meus filhos que me aturam que eu sou barbada de aturar Mas cada um tem a mãe que merece e eu tenho os filhos que eu mereço A verdade é essa Que mãe Oxum A gente está fechando o nosso calendário Abençoe a cada um de vocês Devido a saúde para não ter me aturar E a conta com todos vocês aqui Saúde, paz, alegria Amor, dinheiro, bom A gente tem que ser feliz Eu vou dar uma volta Acho que cada um bré é a religião do apoioimento, né? Mas o mando de religioso é intolerante e preconceituoso E pobre, essa parte Mas hoje não é dia disso Eu só quero que Já que vai ser vídeo, vai pra internet Que a casa de manhã ali Ele não fechou Ele não vai fechar E outra coisa Tá? É... Não tem IBA! Tá? Não tem IBA! Por que que não tem IBA? Porque o santo tem que ter personalidade Eu acredito em obi, ou robô No jogo de búzio E no santo ali locutar Porque a cabeça é falha Como eu também sou falha Então, eu acho que pessoas de bom coração Pessoas de axé Vai entender a minha colocação Porque se você alacenou um obi Você jogou um búzio Qualquer coisa que você tenha contato Direto com o orixão Fora da matéria E na cabeça Confirmou Que não era pra dar Que o ELEGU não era digno De ter Devido usar entorpecentes Furtos E coisas que todo mundo sabe Só vai fechar com ele Pra ficar falando de mim Quem é da panelinha Que faz igual Que não tem axé Não tem hierarquia Porque quem é que vai querer um santo Que não sabe nem a cor do IBA? Que entrava e saia aqui E não botava uma água na quartinha Nunca dobrou um joelho Pra agradecer Que permaneceu vivo Deve ter tanta coisa ruim que fez Aí eu tenho que pegar o IBA Uma coisa sagrada E dar pra um delinquente Da minha história Quem sabe sou eu Em breve vai ter um vídeo Eu vou estar explicando Mas agora não Então viva a CHU